Vamos cuidar o dia de hoje, com amanhã só pertença a Deus, a vida é louca Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, não tome Mas vamos arrebentar no mundão, de cordão de elite Dezoito por lá, de ônibus, o velho bright, o que dá, tá bom De lupa, do xilom, bombeta, branco e vinho, champanhe Paruá, que é pra abrir nossos caminhos, pobre é o diabo, eu odeio a ostentação Pode rir, rir, mas não desacredita não, é só questão de tempo O fim do sofrimento, um vídeo que os guerreiros aprovinham, lamento